Nenhum comentário não está pronto, além do que é evidente. Leonid Volkov, o principal aldeado de Alexei Navalny, foi atacado perto da sua casa na capital da Lituânia. Kira Yarmis, antiga porta-voz de Navalny, disse que o agressor partiu uma janela do carro de Volkov, lançou-lhe gás lacrimogéneo para os olhos e começou a bater-lhe com o martelo. Numa mensagem em vídeo, o aldeado de Navalny acusou diretamente Vladimir Putin. Volkov era responsável pelos escritórios regionais e pelas campanhas eleitorais do principal opositor do presidente russo. O ataque acontece quase um mês depois da morte inexplicável de Navalny, numa colónia penal do Ártico. Pouco antes de morrer, Navalny apelou aos apoiantes para irem às urnas ao meio-dia do próximo domingo, último dia das presidenciais, para demonstrarem o seu descontentamento com o Kremlin. A agência noticiosa independente russa, Meduza, disse que entrevistou Volkov antes do ataque e perguntou-lhe sobre os riscos para a equipa de Navalny. O principal risco é que todos nós seremos mortos, disse Volkov.